Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Uma boa noite a todos. Gente, trago aqui uma excelente notícia para você que é aposentado ou pensionista do INSS ou você também que tem algum parente que recebe o benefício do INSS. Foi aprovado ontem o orçamento que destrava a antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas. Então, finalmente aconteceu essa aprovação ontem, quinta-feira, dia 25, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que agora sim é possível adiantar o pagamento do 13º salário dos aposentados. Então, o pagamento está previsto agora para o mês de abril, dia 26, deve sair a primeira parcela para quem recebe até um salário mínimo, a segunda parcela no mês de maio e para quem recebe mais que um salário mínimo, a primeira parcela será depositada no mês de maio e a segunda no mês de junho. Então, vou estar passando aqui para vocês o calendário, mas antes vamos ler a informação que saiu no site Folha de São Paulo, né? A aprovação do orçamento de 2021 pelo Congresso na noite desta quinta-feira, dia 25, abre caminho para que o governo antecipe para abril o início do pagamento da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, conforme indicou também nesta quinta-feira o ministro da economia Paulo Guedes. Em reunião da Comissão do Senado para o enfrentamento da pandemia, Guedes afirmou que a aprovação do orçamento liberaria R$ 50 bilhões para o governo antecipar benefícios de aposentados e pensionistas nos próximos dois meses. Aqui, então, tem o calendário, né? Deve começar o pagamento a partir do dia 26 de abril para quem recebe até um salário mínimo e possui o final do número 1, do benefício número 1, vai receber dia 26. Quem tem o final do benefício número 2, recebe dia 27 de abril, final número 3, dia 28 de abril, final número 4, dia 29 de abril, final número 5, dia 30 de abril, final número 6, dia 3 de maio, final número 7, dia 4 de maio, final número 8, dia 5 de maio, final número 9, dia 6 de maio, final número 0, dia 7 de maio. Então, esse calendário aqui é para quem recebe até um salário mínimo. Para quem recebe acima do piso salarial, que é mais do que um salário mínimo, o pagamento deve começar no dia 3 de maio. Para quem tem o final do benefício número 1 e 6, final 2 e 7, recebe dia 4 de maio, final 3 e 8, recebe dia 5 de maio, final 4 e 9, recebe dia 6 de maio e o final 5 e 0, dia 7 de maio. Então, pessoal, esse aqui é o calendário, né? Referente aí à antecipação do 13º salário da primeira parcela. Se você quer consultar a segunda parcela que também contém as datas, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, tá bom? Então, é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha essa informação também com mais pessoas, para que possam ficar sabendo dessas informações. Forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.